E aí pessoal, beleza? Pega na área trazendo pra vocês mais uma informação aqui do Terium Waves nesses videozinhos bem rapidinhos que eu sou bem objetivo com a notícia e é o seguinte, temos aí informações questionáveis sobre a camélia e por ser questionável vocês já sabem né, vamos ter um pouquinho de cautela em acreditar nisso porque pode ser que sim e pode ser que não, mas o mais provável é que ninguém sabe E quais são as informações? Já estão dizendo que a camélia ela vai dar dano muito rapidamente tipo ela vai dar dano muito rápido então do meu ponto de vista claramente DPS e segundamente, estão falando que o AOE dela né, que é digamos assim a área de efeito dos ataques dela é maior que a do Jian e olha que a área dele já é grande, sobretudo se você tiver com a ult ativa então pra dela ser maior, eu imagino que deva ficar aquelas plantas dela né aquelas vinhas, aquelas coisas lá, atacando pra tudo quanto é lado pra ela ter uma área maior do que o Jian mas já comenta aí o que vocês acham disso, vão pegar a camélia quando ela vier ou vão esquipar? Estão ansiosos por ela ou não? Já deixei nos comentários por hora e eu vou ficando por aqui se vazar alguma outra coisa legal eu vou trazer valeu, falou e até a próxima! E aí Vamos lá.